O presidente Michel Temer reafirmou e eu reafirmo também o nosso apoio à Operação Lava Jato, as investigações que têm que ser feitas no Brasil e a punição a quem quer que seja que tenha algum tipo de responsabilidade. Portanto, o governo, o presidente falou no seu dia de posse, eu tenho falado historicamente isso e vou demonstrar isso aqui, o Brasil avança e muda de paradigma com a Operação Lava Jato. Portanto, não há nenhuma mínima chance de qualquer interferência do Executivo sobre qualquer tipo de investigação, até porque ela é procedida dentro do Poder Judiciário, tanto na Justiça Federal do Paraná quanto no Supremo Tribunal Federal, que são poderes independentes do Poder Executivo. Independente disso, o presidente Michel Temer reafirma a posição do governo de colaborar e prestar todas as condições de suporte para que a operação e o seu resultado possa ser feito de forma celere, sem proteger quem quer que seja. Legenda Adriana Zanotto